E aí, tudo bem com você? Então gente, na nossa viagem de férias eu gravei um vídeo aí mostrando sobre a adaptação do carro pra gente poder dirigir, né? E nesse vídeo eu comentei sobre essas alavancas aqui, ó, que é uma adaptação aí, um quebra galho pra gente, né? E eu queria estar mostrando pra vocês como é fácil de montar e desmontar ela em qualquer carro, tá? Ela, como eu disse, ela tem esses parafusos aqui, ó, que você pode com a sua mão mesmo frouxar e apertar, né? Só que, detalhe, isso aqui você não encontra no Brasil pra poder comprar, isso aqui você só consegue dos Estados Unidos, tá? Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, novamente, o site onde você pode encontrar ela E... só que assim, gente, no Brasil ela não é permitida, tá? Na verdade, já é por isso que não tem a comercialização dela no Brasil Então, se você compra um carro aí automático e pensa em colocar ela porque ela é mais fácil de estar montando É... depois, quando você for no Inmetro, o Inmetro não vai aprovar Pra você poder estar pedindo a isenção do IPVA do seu carro Então, você tem que ter aquela outra adaptação do outro vídeo que eu tô deixando aí em cima aí É... até eu acho a outra mais segura do que essa Hã? Fixa É... até eu acho a... A outra adaptação fixa mais segura do que essa aqui que não é fixa Tá? Porque... Vocês vão ver como que ela fica, eu vou montar ali pra vocês verem como é fácil Então, eu vou colocar aqui terug na próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Então gente, aí aqui ó, nesse botão aqui que parece uma agulha, você com o dedão apertando, você empurra o acelerador lá. E aqui na outra, você empurra, você aciona o freio, né? Também ela tem a regulagem aqui de altura, que é esse pininho aqui, vocês podem ver que ela tem vários furinhos aqui. Então você tira essa argolinha, tira o pininho e regula a altura dela aqui pra você. Então, pra vocês verem como ela é fácil, só que como eu disse, a outra adaptação fixa, eu acho ela muito mais segura do que essa. Até porque você fica melhor posicionado pra dirigir. Eu mesmo só uso essa aqui como um quebra galho, quando tipo, eu tô sem o meu carro e tenho que usar o carro da Zeli. Aí eu monto ela rapidão, porque isso aqui vai facilitar a minha vida ali, do que eu ficar sem o carro ou tá pedindo pra alguém me levar pra onde eu preciso ir. Então só tô dando essa dica pra vocês aí, que essa aqui você pode usar como um quebra galho aí, mas repetindo, a outra que é fixa embaixo do volante, ela é muito mais segura do que essa. Você pode legalizar o seu carro pelo Inmetro com ela, né, porque ela tem que ser fixa, tudo bonitinho. Essa aqui no Inmetro não passa, tá? Mas eu vou tá deixando aí o site onde você pode encontrar ela pra comprar dos Estados Unidos, pra você acessar e ver se você tiver interesse em comprar. Eu, quando eu comprei ela, eu tenho uma prima minha que mora lá, então eu aproveitei isso e pedi pra ela pegar e trazer pra mim. Então veio muito mais rápido, até porque foi nos dias que ela já estava vindo para o Brasil, então ela encomendou lá e trouxe pra mim. Mas eu creio que ela deva levar aí em torno de 60, de 60, 90 dias pra vir. Eu acredito, tá? Não sei certo esse prazo. Mas se for pra vinda aí de lá, sem alguém trazer pra você, ela demora um pouquinho. E eu espero ter ajudado aí com essa dica aí. Um abraço e um beijo pra você. E não se esqueça, se você quer participar do sorteio da garrafinha, deixe nos comentários aí escrito, eu quero. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilha aí pra ajudar a gente, beleza? Um beijo, tchau!